É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Taca fogo no beck, ensina um copo de whisky Quem tá tocando ele mesmo? DJ ZKB Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho, vagarinho, vagarinho Desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho, ela desce na pica Vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau DJ ZKB Só mantelão Só mantelão Só mantelão Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Vai devagar 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 e não faz